Edu, você tem certeza que está certo? Está o pavio bem perto, os joelhos fechados, o dedinho para você, agora desce devagar. Ele não bateu. Você tem certeza que está certo? Muito bem. Volta, pega um coteiro a este dele, uma chave de punho. Está certo aí, Edu? Está. Ele não bateu. Principalmente os venceirantes, prestem atenção para a coisa. Existem pessoas, principalmente mulheres, mas é normal que o homem tem hiper extensão articular. Repitam. Hiper extensão articular. Às vezes o cara não está sentindo e o tonto, em vez de batendo certinho, ele não bateu, largado. Guau! Pum! Quebrou. Então, se você chegou, você treina, você não é iniciante, você está vendo que está certinho e o outro não está batendo, normalmente é hiper extensão articular, principalmente com mulher. O braço dela, às vezes, chega a envergar. Não força. Está treinando. O importante é que se você treinou, você sabe a forma que está direitinho. Se o senhor não está batendo, larga. Não basta ver isso. Para que ele vai deixar alguém, ele é um ano sem treinar? Então, treinar é usar a cabeça. Se ele não bateu, aí contorna e vai para outra coisa. E continua o treinamento. Tudo bem? Tudo bem. Lembrar sempre disso. Nós aqui temos que fazer amigos. Nós temos que ganhar saúde. A gente tem que gostar de vir aqui. Obrigado. Todo mundo tem que se sentir bem aqui. E não... Agora, cadê o Wagner? Wagner, você é socorrista. Leva ele. Por quê? Porque o cara tentava de não. Tem que bater, tem que bater, tem que bater. Não é assim. Estrangulamento é um pouco diferente. O cara ali, seu estilo, você força um pouco. Se ele já tem marrom, preto, você vai. Ou ele bate, ou ele apaga. Tudo bem? Qual é a chave, não? A chave que eu tenho mais medo, já me pega. Todas elas.